O empate com o Náutico dentro do Arruda teve um gosto amargo para o torcedor do Santa Cruz. Esse jogo foi uma negação, a gente jogou muito ruim, péssimo. Da falta de produtividade, foi muito ruim. O meio de campo não jogou, a bola não chegou, Cassiano estava jogando sozinho na frente, isolado demais. E quem sentiu na pele a cobrança dos tricolores foi o Meia Raul. As críticas não abalaram o grupo e os jogadores saíram em defesa do Camisa 20. O Raul é um jogador que tem a confiança de todo o grupo. No jogo contra o Central também, ele havia escorregado durante o jogo, sofremos o gol e a torcida também vaiou ele. No intervalo a gente se uniu, todo mundo em pró do Raul, para falar para ele que a gente estava junto com ele e que a gente ia buscar a vitória naquele jogo e dedicar a ele. Graças a Deus, naquele jogo deu tudo certo, a gente conseguiu buscar a vitória e quando ele saiu do jogo, ele foi aplaudido. Então, o nosso grupo tenta sempre agir da melhor maneira possível nessas situações. Nem tudo também é motivo de crítica aqui no Arruda. Um ponto positivo, por exemplo, é a defesa. Em dois jogos, nenhum gol sofrido. É, pô, era um aspecto bom, né? Até porque a gente vinha tomando muitos gols, né? E o jogo passado, esse jogo agora a gente não tomou. Isso é um fator muito importante. O principal responsável por isso é o paredão Thiago Cardoso. Show de bola, show de bola. Perfeito. Não, cara, acho que é um grupo. No momento que eu defendi a bola ali, algumas bolas ali, nossa defesa conseguiu me ajudar num rebote, né? Bolas dentro da área, difícil de você estar segurando. Então, se não fosse o Sandro Manuel, outro jogador ajudando ali, eles teriam feito o gol. Então, é um grupo, cada um ali dando o seu máximo, né? E como eu falei, importantíssimo a defesa, não só o Thiago Cardoso, mas a defesa em si não está tomando gol. Com o Camisa 1 passando confiança lá atrás, agora é focar no confronto contra o Salgueiro e recuperar aqueles que atuaram no Clássico das Emoções. Atividades no campo somente para os reservas, incluindo o Léo Gamalho, que pode retornar ao time titular. Até porque uma vitória pode amenizar as críticas e selar a paz com a torcida. A gente tem três jogos, tem uma vitória, um empate e uma derrota. A derrota a gente lamenta, mas foi num momento que nossa equipe estava muito desgastada. Então, isso que prejudicou, mas o empate foi contra o Náutico, uma equipe que é clássico aqui. Então, não vejo problema nenhum, a equipe está bem tranquila em relação a isso e buscar vitória para os próximos jogos.